Olá meninas, eu sou a Isa Farias e esse aqui é o meu Make by Isa. Por favor, se inscrevam no meu canal, curtam e compartilhem o meu vídeo. Gente, é o seguinte, há um tempo atrás eu já vinha fazendo umas loucuras no meu cabelo e já fiz várias mesmo e não nego. Eu sou uma viciada maníaca em estragar o meu próprio cabelo e isso assim, tava de um jeito que eu disse, nossa, pelo amor de Deus, vou ficar careca. Então tipo assim, agora 2016 vai ser um ano de tratamento, rehab, rehab do meu cabelo. Então vai ser minha, rehab do meu cabelo. E gente, pra isso eu tô fazendo aqui, olha, tratamento com pantogar. Estou na minha segunda caixa e assim, lutando, querendo que o cabelo cresça, porque meu cabelo estava emperrado, não saía daqui, olha. E eu tava vivendo de luzes, pranchinhas, escova, essas coisas todas, selagem. Então tipo assim, meu cabelo estava sempre, sempre tinha um processo químico em cima do meu cabelo. Era o tempo inteiro, 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 ele não descansava. Então tipo assim, quando aqui crescia, você notava que a raiz já estava grande, mas aqui embaixo não saía do tamanho, porque ele estourava, que se quebrava nas pontas. Então eu disse, meu Deus do céu, meu Deus, meu cabelo não sai do lugar. Então assim, eu resolvi, sabe, já faz uns dois meses e tô na segunda caixa já do pantogar e parei com selagem, gente. Vocês estão percebendo que realmente eu parei com a selagem, o cabelo tá mais fofo, tá bem mais fofo, né? Então tipo, tá cheio de ondinhas aqui, que meu cabelo é cheio de ondas, meu cabelo não é liso. Então meu cabelo tá cheio de ondinhas e assim, tá bem quase natural, né? E tô lavando meu cabelo uma vez por semana com shampoo, aquele anti-resíduo, pra ver se vai, tira aquela selagem, vai, tiram tudo, sabe? Pra tirar tudo mesmo é só passar a máquina, né? Mas isso eu não vou fazer porque eu não sou louca, né? Eu sou um pouco louca, mas não tanto louca, né? Então tipo assim, então vamos fazer tratamento com pantogar, já estou na segunda caixa. Então eu vou ficar mostrando pra vocês mais ou menos o resultado de como tá no meu cabelo. Se vocês podem ver, mais ou menos no último vídeo eu estava mais loira, eu tava loira, meu cabelo tá dessa cor, tá meio um cobre e tal. Porque eu tô usando, eu usei o da Capicola, gente, pelo amor de Deus, eu usei o da Capicola. E, sabe, tirei um pouquinho, porque eu tinha botado no tonalizante, castanho claro, ficou preto, aí fiquei louca, passei o da Capicola. Ai, minha gente, eu não sei, não sei. Pronto, mas tipo assim, aí tá dessa cor, tá? Mas tá legal, não tá ruim não. Mas assim, não tava loira, tava melhor, eu queria ficar loira de novo. Mas não, vamos, se concentra, foco, 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 foco. Então assim, tô no pantalhão e, gente, pelo amor de Deus, meu tempo tá se acabando. Tô usando esse aqui, ó, Glicopete Canino. Gente, não é pra tomar, tá? Pelo amor de Deus, não toma isso. Isso aqui é pra misturar numa máscara do cabelo, fazer uma vez por semana se o cabelo tá muito detonado. 15 dias se o cabelo tá mais ou menos e se o cabelo não tá tão detonado, uma vez ao mês. Bota uma tampinha na sua máscara de cabelo e deixa durante 15 minutos, 20 minutos, depois lava o cabelo. Gente, seu cabelo vai ficar maravilhoso. Meu cabelo tá recuperando, ele tava elástico, tava acabado e agora tá ficando bom, tá? E olha, a máscara que eu tô usando é essa aqui, ó, da Lola Cosmético, tá? Ela é muito boa, mistura uma tampinha, passa no cabelo. Gente, sério mesmo, o cabelo é super, sabe? Maleável, tá sem selagem, meu bem, tá sem selagem. Gente, vamos curtir, vamos compartilhar o vídeo. Um beijo pra todos vocês e bye-bye. Tchau, tchau e tratamentos, tá? Tchau, tchau.